Toca curtinho, o Altax tenta de fora da área, batida pro gol e a defesa do Vitor Golasz. E bancada de fora da área, Elóis. A gente sabe, né, que trabalha muito bem a bola, tem bons jogadores e olha lá, Jorge. Olha a descida do Azul Alma aqui pelo setor direito. Um momento ali pro Diego, bateu de fora a defesa do goleiro. Pega Jefferson Souza na batida do Diego de perna esquerda, agora sim. Aqui, arrematou, procurou o espaço ali. São de um atleta que é atacante, né, Jorge? Exatamente, aí é uma coisa chamada qualidade, né? Bola aqui na frente, pra representação do Altax, bola pra Zevedo. Abriu do lado esquerdo, boa, bola ali pro Fábio Caio, esforça-se todo o Fábio. Levantou pra área, chegou Souza, tirou de cabeça, rebote e voltou pro Magno. Agora fechou com perigo o Altax, né? Bola perigosa ali pro Miolo, de zaga do Rio Claro. Ora ou outra a gente vê, né, Jorge? Uma bola bem trabalhada, uma Wesley bolinha. Olha lá. Olha a bobeira ali, deu pro Thiago, pôr uma bola, invadiu, pintou, gol pra Tiba! Gol! Gol! Tiago! Ele deve ser o Tom, né, o 16, porque o Crispim, parece 16, mas o Crispim já saiu do jogo, né? Isso na... Olha o Raul, olha a descida, olha a chance, a batida!